A cada mordido, o passo do tempo era marcado, o tic-tac do relógio sincronizado, afundando os dentes a compasso. Da janela, as flores insistem em brotar e colorir os espaços desgastados das calçadas, um amarelo tímido no meio da pedra portuguesa desgastada. Penso nas flores, em todas elas, couve-flor, brócolis e a flor, a flor mais bela, a flor do meu jardim, minha flor de manacá com cheiro de jasmim. Na horta improvisada e desejada da laje, das flores de abóbora que brotam incentivando a insistência de plantar e de um dia colher. Separar sementes A macieira cresce em vaso, eu gostaria de colher maçãs no meu quintal. Semente, sementinha, cresce, crescidinha, ver uma flor e me dar uma frutinha. Queria ter pomar no meu quintal, poemar no pomar. Sinto falta do mar, do salgado das águas, da suavidade áspera da areia. De momento, só recordo. Não podemos sair, mas poemamos sobre as possibilidades. Ai, mar. Nas gotas de chuva ou na água da mangueira, lavo minhas mãos de alho, cebola e cheiros do fogão. Mergulho nos braços pequenos que ávidos devoram letras e mundo. Da janela, compassando o passar do tempo, uma flor nasce ensolarando as pedras portuguesas da calçada. Mergulho nos braços.